Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Então hoje, a pedido de vocês, eu trouxe os meus 9 filmes favoritos de Natal Então eu trouxe alguns filmes mais modernos, mais engraçados, enfim, os que eu mais gosto de verdade, de verdade, verdadeira E lembrando que todos esses filmes tem no Netflix, então fiz a boa aí pra vocês, se eu falei os filmes mais legais de Natal do Netflix Então é só aproveitar agora E gente, vocês me seguem lá no Instagram? Não me seguem? Então já me seguem, que é a Roupa Melissa Costa, passando aqui pra vocês Porque por lá eu sempre tô postando vídeos, vários stories, fotos, conversa com vocês pelas directs Enfim, respondo comentários, salqueio vocês também, inclusive por causa do olho, salqueia Então é isso, vamos lá agora com os nossos filmes de Natal Começando com o primeiro filme que eu acho que é o mais épico ever de todos Que é o filme Menores Desacompanhados Então basicamente a história é O aeroporto fica fechado por conta da neve, da chuva e da neve, fica tudo um regaço E aí o grupo de crianças, né, que também costumam viajar sozinhos, né, por isso desacompanhados Eles também ficam presos no aeroporto E aí que eles pegam essas crianças, né, a professora do aeroporto pega essas crianças e juntam elas Pra elas ficarem juntas ali, tigueras, ficarem sozinhas Enfim, gente, fica ali mais aconchegante o clima pra eles E o que acontece aqui? Ferra tudo Por quê? Juntam um monte de crianças e adolescentes juntos, só dá bagunça só E aí eles fazem malzôno no aeroporto, enfim, muitas brigas, muitas confusões É muito engraçado, gente, eu adoro esse filme, sério, eu assisti umas 500 vezes Então fica aí a nossa primeira dica de filme natalino Próximo filme aqui na nossa lista é Aro de Ikumar Tem vários filmes desse tal de Aro de Ikumar Mas o que eu tô indicando pra vocês é o de Natal, tá bom? E esse filme eu indico pra vocês Só que eu já estou avisando que é bom você assistir se você tiver pelo menos uns 14, 15 anos Porque ele é um pouco explícito, um pouco adulto Mas enfim, são dois amigos, o Aro de Ikumar, eles moravam juntos Só que eles acabaram se afastando e ficaram dois anos ali afastados Eis que Ikumar recebe uma encomenda na casa dele Que na verdade é do amigo, né, que foi embora E aí ele pega essa encomenda e leva pro amigo dele Eis que na hora que Ikumar chega com a encomenda Ele abre, aí encomenda dentro da casa do amigo E a encomenda dele na verdade é um cigarrito Não vou falar do que porque tem crianças que me assistem Enfim, tem um cigarro lá dentro do papote E aí o Ikumar acende dentro da casa do amigo O que acontece? Ele consegue botar fogo na árvore Na árvore de Natal A árvore que o sogro que deu pro amigo dele Ele bantou, cultivou, enfim Tem um puta amor pela árvore E ele regaçou a árvore do cara E aí que o filme se baseia na busca por outra árvore perfeita, né Pra colocar ele no lugar E tem muitas confusões, rebeliços e etc e tal O Natal Brilhante também é meu filme favorito da vida Tem o Steve e a família dele Então o Steve sempre foi conhecido por ser o rei de Natal Que é a casa mais decorada, etc e tal Enfim, é aquela coisa americana E aí que muda um cara, né Um vizinho pra perto dele E esse vizinho também tem o mesmo título Que é o rei de Natal, a melhor casa decorada E isso aqui e do outro Só que o objetivo do vizinho É que a casa dele esteja tão brilhante Mas tão brilhante Que dê pra ser vista lá do espaço E aí vocês já viram, né Junta ali duas pessoas competitivas E ferrou Um Natal muito louco também é um filme bem clássico Mas ele é um pouco antiguinho Mas não deixa de ser legal e engraçado por conta disso Então uma família bem americana Bem tradicional assim e tal Decida que querem esquecer o Natal Porque já estavam cansados de toda a gastação De decoração, comida Eles decidem fazer uma viagem de cruzeiro e tal O que acontece? A filha que não mora mais com os pais Decide passar a Natal com eles de repente Liga pra eles e fala Olha pai, tô chegando Quero passar a Natal com vocês E aí eles tem que cancelar tudo Cancelar a viagem Tem que correr atrás de decoração de última hora Atrás de perú de última hora Tudo de última hora Pra poder agradar a filha A filha molhou ali o rolê dos pais De boa Esquecemos o Natal Vamos curtir o sol do Caribe Só que fugir da festa mais esperada do ano Pelos amigos e vizinhos Vai dar muito trabalho Não faça isso comigo Que eu sou uma boa pessoa Um Príncipe do Natal É um filme mais de boinha Não é assim muito Ah, 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 risadas Mas é um filme bem gostosinho de assistir Então uma jornalista Ela é enviada pro Castelo Real Pra fazer algumas matérias lá dentro do castelo Sobre o Príncipe Que tá prestes a virar rei Então ela vai pra lá Justamente pra descobrir os podres do Príncipe Enfim, pra ferrar com eles Mas resulta que ela acaba conhecendo O Príncipe de perto e tal E daquela coisa toda Que eu não posso falar muito Porque senão eu vou dar spoiler pra vocês Mas, enfim Assistam lá Uma coisa bem óbvia Se o que vai acontecer Temos também o filme Que chama O Natal Animal Então tem a Lúcia Que é uma menina meio chatinha Miladinha e tal E ela faz amizade com um cara E ambos gostam de cachorros Animais, enfim Então esse cara Ele é cuidador de animais Então ele vai pra um parque específico Junto com a cidade inteira A vizinhança inteira Pra passear com os cachorros E aí que tem um cara Que quer acabar com aquele parque Pra construir um spa Alguma coisa do tipo Não lembro muito bem Mas ele quer destruir ali O parque dos cães Que eles chamam E o cara pede ajuda pra Lúcia Pra ela ajudar a resolver o problema Porque o cara ali Que quer destruir o ambiente Ele é chefe da Lúcia Então aí que o Karin aqui Fica pra ajudar pra ela Pra ela conversar com ele E tal, tal, tal Regaining the holiday spirit Wow, wow, wow Wow, wow Oh my gosh Jousa's new boss Is planning to tear down the park In a romantic yuletide story About learning the true meaning of Christmas And that the best gifts Are the ones you can't buy Penúltimo filme É o filme Operação Presente É um filmezinho de desenho animado Gente, eu chorei no final desse filme Porque eu achei muito fofinho O que aconteceu Mas, enfim, vamos lá Um Papai Noel moderno Ele decide usar, né A sua tecnologia Pra poder criar os presentes Pras crianças Só que acontece Acaba que uma criança Fica pra trás Ela ia ser esquecida Não recebeu presente E ele fica, tipo Super dane-se pra criança, sabe Papai Noel Ele tem dois filhos Mais novo Que vai atrás Pra poder solucionar esse problema Porque ele ficou inconformado Como que isso aconteceu Uma criança foi esquecida Enfim Ele que decide aí Fazer alguma coisa A respeito, né Pra poder deixar O Natal dessa criança Maravilhoso Eu só quero tudo perfeito Pra cada criança Esquecemos uma criança Quem se importa Com uma criancinha? Senhor, por que o Arthur Está lá fora? Afasta-se Gente, houve um problema Que eu achei Que esse que eu falei Agora era o penúltimo Mas o que eu vou falar Agora, neste momento Agora Que é o penúltimo Tá bom? Boa sorte, Charlie É Natal Pra quem não conhece Boa sorte, Charlie É uma série que passava Na Disney É que eles fizeram um filme Sobre Boa sorte, Charlie É Natal Então uma historinha Bem triste É também A família Duncan Vai viajar Acho que pra Flórida Ou alguma Um bebê E que o aeroporto Também fica fechado Por conta da neve Só que acaba acontecendo Que a família Se separa Então vai metade Pra lá Metade pra cá E aí fica todo mundo perdido E tem que se achar Ali todo mundo Nossa, eu explico muito bem O filme Então porque não tem Assim, muito segredo Nesse filme É mais porque é legal Mesmo porque tem muita cantoria De Natal Enfim, gente Disney O filme da Disney é maravilhoso Esse é um Natal Como você nunca viu Não é engraçado Esse foi o melhor Natal Que eu já tive Um filme Disney Channel E o último filme Que eu tenho pra indicar Pra vocês É o filme Cartão de Natal Então a história É meio que Tem a garota Que ela vai ser Herdeira da empresa Do pai Só que ela não sabe Se virar sozinha Não sabe fazer nada Só sai em polêmica No jornal E aí o pai Manda ela pra uma cidadezinha Do interior Pra uma missão E tipo Lá não tem nem Sinal de internet Direito E que a história Toda vai acontecendo E a missão dela É que o pai Dar algumas cartas Pra ela Que é uma tradição Que ele escreve Todos os anos Algumas cartas Ela tem que entregar Pra uma pessoa Lá na cidadezinha Se vocês já assistiram Algum desses filmes Comenta aqui embaixo E me diga O qual deles Me indica mais Filmes de Natal Aqui embaixo Porque quanto mais Melhor E não se esquece De me seguir lá No meu Instagram Que tá passando Aqui pra vocês Até o próximo vídeo Beijo E tchau